E aí galera, beleza? Wolf aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Então, mano, yeee! Vídeo de história, uhul! Então, cara, essa história eu me lembrei bem recentemente e eu falei Bom, é uma história divertida, uma história legal, porque eu não posso compartilhá-la com vocês, né? Então vamos lá, vamos contar mais histórias aqui pra vocês, mano. Talvez essa história você consiga tirar alguma lição de moral dela, mas enfim, vamos começar aqui. Então, mano, o ano era 2009, eu tinha os meus, sei lá, 7 ou 8 anos. E cara, naquela época na minha casa não tinha internet, então eu ficava basicamente o dia inteiro fazendo coisas de criança e tal. Eu brincava lá fora, mano, acredite se quiser, mas eu brincava lá fora nessa época. Enfim, basicamente minha família resolveu instalar internet aqui em casa, uou, yeee! Felicidade, mar de rosas, uhul! Bom, e quando a internet foi instalada, um novo mundo abriu pra mim, né? Um novo mar de coisas, um novo mar de possibilidades, velho. E essas possibilidades, é... digamos que algumas delas não eram muito produtivas, né? Mas enfim, eu não fazia grandes coisas na internet, apenas jogava alguns joguinhos de navegadores, clique-jogos, esse tipo de coisa, tá ligado? Teve um dia que eu tava, que eu tava um pouquinho sapequinha, mano. Eu queria, eu queria pesquisar coisas um pouco mais picantes. Mas você sabe como que é a cabeça de uma criança de 7 anos, né? Você não tem muita imaginação, então eu fui até o meu teclado e digitei... Mulher pelada, mano. É, eu literalmente digitei mulher pelada no Google só pra ver o que aparecia, né, mano? Só pra ver o que aparecia. E caraca, mano, caraca, apareceu coisas que eu sinceramente não imaginava, velho. Eu vi aquilo e digamos que esse foi meu primeiro contato com o mundo mais... Ah, com o mundo mais, como que eu posso dizer, obscuro, digamos assim. Eu sei, cara, eu sei que eu era novo demais pra estar pesquisando esse tipo de coisa, pra estar vendo esse tipo de coisa. Mas o que que eu podia fazer, cara? Criança é assim mesmo, criança é curiosa. Cara, eu pensei, meu Deus, mano, meu Deus, e agora o que que eu faço? Então, eu tinha um amigo de escola, eu vou chamá-lo de Dipper, beleza? E Dipper era meu amigo, cara, a gente andava junto por aí, a gente tinha feito a pré-escola junto e tal. A gente era bem amigo mesmo. E eu falei pra ele, cara, 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 você precisa ir algum dia lá em casa pra mim, pra mim mostrar uma coisa pra você ver. Não, você não tem noção do que que eu achei lá, velho. E o Dipper falou tipo, ah, não, cara, não, beleza, beleza, eu vou lá, mano, eu vou lá, daí tu me mostra. Então, teve um final de semana em específico, que ele resolveu vir posar aqui em casa, e eu falei, caraca, mano, agora que eu mostro essas coisas pra ele. Porque é claro que eu não conseguiria guardar aquilo pra mim mesmo, né, era uma descoberta incrível, era uma descoberta, uou, a maior descoberta da face da terra, né, mano. Então, maldita hora, mano, maldita hora. Bom, então, ele veio aqui em casa pra gente brincar e tal, então eu falei pra ele, mano, você quer ver os caraca lá, mano? E ele tipo, ah, não, cara, beleza, beleza, então mostra aí. E nessa parte em específico, eu tinha falado pra minha mãe que a gente ia jogar um jogo educativo, tá ligado? Então, eu fechei a porta do meu quarto, eu nunca fazia isso, mas naquele dia em específico, eu resolvi fechar a porta do meu quarto. E eu falei, pô, tá de boa, vou mostrar pra ele e ninguém vai ver, né, só a gente. Então, a gente foi até alguns sites lá e tal, mano, e ele tipo, caraca, mano, como assim? E eu, tipo, também, um afascinado, tá ligado? Meu Deus, mano, meu Deus, o que que tá acontecendo? Só que, pequeno Wolf, ele cometeu um errinho, ele cometeu um errinho inocente, mas que custou, uh, muita coisa, mano. Você lembra da parte que eu disse que eu tinha fechado a porta? Tudo bem, eu fechei a porta. Mas uma coisa que eu esqueci de fechar e que eu nem pensei foi a janela, mano. Eu literalmente deixei a janela escancarada, mano. E caso você não saiba, a janela fica bem de frente pro meu computador, então se você olhar pela janela, você vai ver o que eu tô fazendo aqui. E adivinha quem que chegou na janela, mano? Sim, velho, sim. Minha própria mãe chegou na janela e quando ela viu isso, ela gritou, Mas o que que nojeira é essa, mano? O que nojeira é essa? O que que vocês estão vendo aí? E a primeira reação minha foi, obviamente, fechar a aba do navegador. E, cara, tipo, eu tava muito assustado, tá ligado? Isso nunca tinha acontecido comigo. Eu falei, mano, mano, e agora? Ferrou, ferrou. Ela só falou, tipo, Não, não, fica de boa aí que eu vou contar pro teu pai, mano. Eu pensei, putz, putz, já era, já era, já era. E eu sabia que hora ou outra ela ia contar, hora ou outra ela ia falar pro meu pai, Só que era só uma questão de tempo até eu levar, tá ligado? E eu falei pro meu amigo Dipper, Mano, mano, você fica aqui em casa, tá? Você, por favor, não vai embora. Porque ele tava querendo ir embora depois que aquilo aconteceu. E eu, tipo, cara, por favor, fica aqui em casa. Porque eu sabia que até o ponto que ele ficasse aqui em casa tava tudo tranquilo, Porque, sei lá, na minha cabeça ela não ia contar pro meu pai se ele tivesse um amiguinho aqui, certo? Então eu falei, cara, eu implorei pra ele, por favor, mano, fica aqui em casa, velho, por favor. Só que o cara, o cara não, não aceitou muito bem isso. Ele, tipo, só chegou lá e falou, não, mano, eu vou pra casa. E ferre-se, tá ligado? Ferre-se sozinho aí. Eu, tipo, meu Deus, agora. E, cara, obviamente, ela acabou contando pro meu pai. Bom, aconteceu coisas, eu fui xingado. Xingado não, eu tomei uma lição de moral. Tipo, isso aí não é pra sua idade. Obviamente não era pra minha idade. E claro também que eu fiquei de castigo, né? Fiquei um tempinho sem computador, fiquei um tempinho sem mexer na internet e tal. Mas, digamos que essa foi uma situação bem... Bem assustadora. Assustadora não. Ela até foi engraçadinha por uma primeira vez que isso aconteceu, tá ligado? Então, mano, essa foi a primeira vez que minha mãe me viu fazendo coisas inapropriadas na internet. E também foi a última, porque ao ponto que você vai crescendo e tal, você vai tomando mais cuidado e umas precauções extras. Vocês me entendem, vocês me entendem, né? Garotos na puberdade. Então, velho, basicamente, essa foi a história de hoje. E moral da história, não assista coisas inapropriadas na internet. Se você tiver em torno de 7 a 9 anos, por favor, não faça isso. Não assista isso, tá? Fica na sua aí. Fica assistindo sua Peppa Pig aí. Fica assistindo Patrulha Canina, porque vai ser bem melhor pra você, mano. Isso eu te garanto. Pode ficar tranquilo. Segue o conselho do tio aqui, mano, beleza? Então, essa foi a história de hoje, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like. De se inscrever também, se for possível. De compartilhar o vídeo pro máximo de pessoas que vocês conseguirem. E é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Eu fui. Até mais. Tchau, tchau. Yeah. Tchau, tchau.